Mudou completamente o time. O goleiro é Alisson, na lateral direita Hernando, Paulão e Juan os dois zagueiros. Na esquerda o garoto Arthur, de 20 anos. Em seguida eu falo mais sobre ele das categorias de base. O meio de campo tem Nico Freitas e Rodrigo Dourado, perdão, e Newton. Nico Freitas e Newton, Rodrigo Dourado no banco de reservas. Alex, Valdívia e Alan Ruschel, o meio campo de armação, no ataque Nilmar e Lisandro Lopes no banco de reservas. Só que o João Batista está na redação mesmo, ou ele está no Equador, alguma coisa está errada. Ele está de camisa Apolo, ou é a idade. Todos nós aqui agasalhados. Eu, de lã, de cachemira, o Baldasco com uma jaqueta, o Gealdo e o Ribeiro também agasalhados. Quando a gente é jovem, Meneghete, tudo é possível. Ah, eu tenho uma... Bom... Muito bem, vamos ao que interessa. O torcedor do Grêmio tem vários motivos para comparecer na arena hoje à noite e acompanhar este jogão de bola contra o Corinthians. Entre eles, a estreia do técnico Roger dentro de casa e o duelo entre o professor e o aluno. Em relação à arena, Roger é de outra geração. Deixou de ser jogador do Grêmio quase 10 anos antes da arena ser inaugurada. E agora poderá estrear na nova casa como treinador. O adversário é o Corinthians do Tite, de quem Roger guarda lembranças com muito carinho, desde quando os dois estiveram juntos no tricolor. Foi o profissional que, pela primeira vez, talvez percebendo a habilidade que eu pudesse ter futuramente, me deu o primeiro programa de análise tática para que eu brincasse nos períodos de concentração. Em 2000, quando ele chegou no Grêmio, me ofereceu um disquete, que eu guardo até hoje, e me disse, toma brinca na concentração, porque eu acho que esse vai ser o teu futuro. E os ensinamentos de Tite terão que ser colocados à prova, porque o Grêmio não terá aquele que é considerado o melhor jogador do time. Marcelo Grói já está com a seleção brasileira para a disputa da Copa América. E o substituto? Seria Bruno Grassi, contratado em abril? Diz aí, Roger. Quem eu escolhi para substituir o Marcelo nesse período da ausência, com função da seleção, foi o Thiago. Sempre que substituir o Marcelo, nas ocasiões em que o Marcelo esteve na seleção, ausente por algum outro motivo, sempre foi muito bem. Thiago tem 22 anos e já substituiu o Marcelo Grói em outras oportunidades. Além do goleiro gremista, o meia Douglas também está de fora, pois segue tratando uma tendinite. Essas são as únicas mudanças no time? O Pedro foi a alternativa que eu usei no jogo contra o Goiás. E fez uma função importante para a gente, tanto ofensivamente como fechando o espaço do lado do campo. Novamente, na ausência do Douglas, eu tenho a condição de, entre outras possibilidades, novamente escalar o Pedro. E essa não é uma hora nada boa para ter desfalques. A sequência do Grêmio é complicada, porque, além de enfrentar o Corinthians aqui na arena, depois ainda tem o São Paulo no Morumbi. Tudo isso torna ainda mais importante conquistar um bom resultado contra o Corinthians. Até para aproveitar que o Timão está mergulhado em uma forte crise. O time grande tem que vencer, né? Vencendo é que tu conquista confiança, tranquilidade, para seguir olhando para frente e aí sim projetando outros confrontos importantes dentro da competição. É o primeiro desafio do Roger como treinador, diante da torcida do Grêmio. Uma responsabilidade e tanto, ainda mais com o Tite do outro lado. É um grande jogo esse que nós teremos na arena hoje. Temos muitos assuntos, a questão goleiro, Tite e Roger. Por que o Tite é referido ao Roger e não é, por exemplo, o Filipão? Nós temos muitos assuntos sobre esta grande partida, senhor Ribeiro Neto. É, mas antes eu vou dar um recado importante, né? Porque tu vê que está friozinho, né? Isso tem a ver com energia. E o cara, para estar sempre pronto para o jogo, o jogo do amor, né? Ele tem que estar sempre com o ativo à sua disposição. Meu amigo, nos momentos de prazer, a única coisa que rola entre você, é aquele, você e a sua amada, né? São os assuntos relacionados a trabalhos e filhos. O amor virou só amizade? Ativo! O estimulante do homem moderno. Com ele, você tem quantidade e qualidade na vida a dois. É um estimulante diferente, que age vários dias no seu organismo e é indicado para homens de todas as idades. Ligue agora. Está aí na tela. 3081-0700. E preste atenção lá na promoção da Central. Facilidades do pagamento. Entrega grátis para todo o Estado. Embalagem discreta e mais. De presentaço. O super energético ativo gladiador. Para você ter força e disposição o dia todinho. Ligue 3081-0700. Estimule a sua criatividade e melhore o seu desempenho com o ativo. E fique na ativa sempre. Eu recomendo. Não quero dizer aqui que esse jogo vale para o Grêmio mais do que 3 pontos, né? Assim, o Grêmio perde para o Corinthians, como a gente diz no Jardim Bobular, bem perdido. Toma 2 ou 3 a 0 ou 3 a 1. Ah não, o Grêmio não vai disputar nada, vai fazer o campeonato abaixo do Medíocre. Ou o Grêmio ganha do Corinthians. Não, o Grêmio agora vai ser campeão brasileiro. Mas me parece que esse é um jogo emblemático. Esse jogo mostra a que o Grêmio está disposto nesse campeonato brasileiro. Para o que, para que função, para que ambição o Grêmio tem bala na agulha. Se o Grêmio ganhar do Corinthians, eu acho que o Grêmio se credencia e até se empatar com o Corinthians. Mostra que tem condição de encarar em condição de igualdade um postulante ao título, ainda que esteja em crise. Mas se perder, eu acho que vai fortalecer a tese de que o Grêmio é apenas um figurante do campeonato brasileiro. Mas qual Corinthians? Aí que está. É o Corinthians de hoje. Esse Corinthians de hoje está vulnerável. Mas esse Corinthians de hoje é candidato ao título? Não, eu acho que ele tem time para ser candidato ao título. É isso aí. Correto. E até tem pontuação também, né? Porque o Corinthians iniciou muito bem a competição. É, mas o momento é de crise. É, o momento é de pressão, de crise. Aliás, eu vou dizer, tá? Para mim, é a única chance do Grêmio. Vou ser bem realista, né? Aliás, vou procurar ser coerente. A única chance do Grêmio é essa, aproveitar a instabilidade do Corinthians para ganhar. Porque no... Tu vê que tu tem que fazer um esforço para ser coerente, né? Vou procurar ser coerente, né? É que às vezes é algo natural, né? Às vezes eu não consigo. Ribeiro, não há... Na Nominata, Corinthians é favorito. Não, não, não é. Não é. Até porque o Corinthians perdeu os seus dois principais jogadores, né? O Guerreiro e o Elias não estão jogando. E aí, para mim, meio Corinthians, desabou. Sem Elias e Guerreiro, meio Corinthians, desabou. Aí tu junta a instabilidade de um time que vem de eliminação e Libertadores da América, desclassificação no Paulistão, derrota para o Palmeiras, eu não vejo favoritismo nenhum do Corinthians hoje em noite. Então passou um pouquinho, o Corinthians até pouco era festejado com o melhor time do Brasil. Para quem desabou? Com o melhor técnico do Brasil. Mas é mais um do que o Grêmio Maldácio. Hoje não. Hoje não é. O Corinthians, que está jogando de algum tempo para cá, não é melhor que o Grêmio. E se nós vamos aqui buscar fatores emocionais, eu vi o Ribeiro hoje de manhã, não, o time grande na pressão, ele cresce, eu também tenho que buscar essas referências extra-campo por parte do Grêmio. Isso que o Meneghete abriu o programa dizendo, está no vestiário do Grêmio, esse jogo é emblemático para o Grêmio. Esse é o primeiro jogo do Roger como técnico do Grêmio dentro da arena. Eu acho que para o Grêmio é um jogo muito importante também. O simbolismo a que se refere o Meneghete vale para o Grêmio e vale para o Corinthians. Por conta da crise, né? Para o Grêmio, aumentará a desconfiança se ele for mal. E para o Corinthians, aumentará a pressão se ele perder. Mas eu vejo assim um jogo daqueles, meio na conveniência para os dois, de fazer um, sem acertar no papel, um compadrismo de empate. Mas para o Grêmio seria desperdiçar a chance de tentar recuperar um pouco da sua confiança. O empate para o Grêmio não é um bom resultado. Não é um bom resultado para o Corinthians. Ele não é na tabela, eu concordo contigo. Ele precisaria fazer três pontos. Está bem. Mas do ponto de vista anímico, empatar com o Corinthians, um postulante até bem pouco tempo atrás do título continental e do brasileiro, espera aí, mostra que o Grêmio tem tamanho para o Itália grande. Esse Corinthians provavelmente vai se reafrumar e brigar pelo título. Só que o Grêmio está pegando ele no melhor momento que poderia pegar. O Corinthians tem melhor conjunto que o Grêmio. É uma equipe mais equilibrada que o Grêmio. Tem tudo melhor que o Grêmio? Ele não tem Ralf para esse jogo, por uma escolha lá da direção, o Ralf não está jogando. Ele não tem o Elias que está na seleção. Ele perdeu o seu melhor jogador, que era o centroavante, Paulo Guerreiro. Ele perdeu peças que são essenciais, mas ele não perdeu o sentido coletivo. Mas não está abandonado no Corinthians. Vamos ver o time do Corinthians com o João. Mas ele defende bem. João Batista, passa o time do Corinthians que o Tite bota em campo hoje. Tem duas mudanças, Meneghete, em relação àquela equipe que perdeu para o Palmeiras. O Ralf sai e entra o Christian. O Christian no meio-campo. E no ataque, o Petro sai e entra o Mendoza, que fica mais veloz, segundo as características dos jogadores. O Cássio é o goleiro, Fagner na lateral-direita, Edu Draceni e Gil, a dupla de zaga, com o Fábio Santos na esquerda. O meio de campo começa com o Christian e tem o Bruno Henrique como segundo volante. Mais à frente, Jadson, Renato Augusto e Mendoza, no ataque Romero. E se o momento é importante, o Grêmio vem de uma bela atuação na estreia do Roger contra o Goiás, em que as coisas positivas aconteceram, e muitas delas, mesmo com um time muito semelhante ao do Filipão, bem melhores ao que vinha acontecendo, e o Corinthians vem de uma catástrofe. Uma catástrofe contra o Palmeiras. Perfeito, eu concordo contigo. Realmente, o Grêmio até me surpreendeu positivamente, jogou bem contra o Goiás. E realmente o Corinthians... Mas era o Goiás, não era o Corinthians. Pelo fraco time do Palmeiras. Fraco time do Palmeiras. Eu acho que o Corinthians perdeu o seu D'Alessandro, quando perdeu o Paulo Guerreiro. Seu grande jogador, sua grande referência. Mas ainda é um time muito competitivo. O Guerreiro está falando de um Palmeiras sem Valdívia. O Valdívia foi o grande nome do Clássico com o Corinthians. O Zé Aldo está... Eu enalteci que o jogo é emblemático para o Grêmio, o Zé Aldo deu uma leitura, tinha emblemático para o Corinthians, eu concordo, por conta justamente dessa derrota no Clássico para o Palmeiras. Sim. Quer dizer, não bastou ser eliminado da Libertadores para o Guarani do Paraguai, que está entre os semifinalistas, mas é o Guarani do Paraguai, ainda não é um grande clube, e aí perde o Clássico quase que na sequência. Por isso assim, eu ia... E perceba que ele montou, Ribeiro, um Corinthians para pegar ratão. Ele monta um Corinthians, que tem muito bom sistema de defesa coletivo, e ele coloca dois caras de velocidade para jogar da bola para eles. E as decisões são técnicas, tá? Não é nenhum desses dois jogadores saindo por lesão. É a decisão do Tite. Eu vi agora no jogo aberto ele explicando que é uma decisão dele, em treinamento e em partidos. E tem o Fogger Love, hein, né, que é um jogador dele. Tá no banco. Tá gordo. Tá no banco. Explodiu, né? O Grêmio... O jogo do Grêmio contra o Goiás apresentou aquilo que o Roger, na primeira coletiva, disse que seria a sua principal intenção, dar intensidade ao Grêmio. A palavra mágica e da moda no futebol. E deu. O Grêmio contra o Goiás teve meias entrando na área, que é uma coisa que tu, Ribeiro Neto, cobra bastante, tu tinha razão. Meias entrando na área, alternância de funções, os caras do lado cobrindo o corredor, eu vi muita coisa boa. O que que... Qual foi o problema do Grêmio? No segundo tempo, quando o Roger precisou utilizar o banco de reservas pra mudar a situação do jogo, quando o Goiás mudou a sua postura, não tinha. E hoje não tem também. As alternativas do Grêmio são fracas. Esse jogo pode marcar com uma vitória, um momento assim, uma virada de espiral do Grêmio, com a mudança da comissão técnica, depois de ter perdido o Campeonato Gaúcho, de ter perdido o Filipão, de ter o presidente Fábio Coffes sair, Duda Creff lá no começo do ano, uma gestão que começou meio atrapalhada, atabalhada de Romildo Bozan. O Grêmio ganhando, por isso que eu digo o jogo em remate, ganhando do Corinthians, que não vai significar mais do que três pontos na tabela. O Grêmio tem o São Paulo na sequência praticada. O Grêmio tem vários jogos. É, mas vamos pegar só a próxima. É um jogo difícil contra o São Paulo. É um jogo difícil. O São Paulo também está buscando ainda se entrosar. Mas daria ao Grêmio uma mudança de expectativa. Por isso que o jogo é tão importante. Eu sempre falo muito da questão anímica. Eu acho que isso aí interfere quando há, se não igualdade, há equilíbrio. Eu não acho que o Corinthians é melhor que o Grêmio, mas também não é uma coisa desesperada, porque nada é tão diferente hoje em dia. Agora tem uma coisa, a questão anímica tem, cara. Olha aqui, clube grande, perdeu o clássico, tanto ferido e machucado. O Corinthians veio pressionado. Mas o Ribeiro, até na... Isso aí, para mim, às vezes, pode ser um impossível a mais. Mas o contraponto da questão anímica existe também. O Grêmio está estreando o Roger na arena. A torcida vai lá para ver o Roger, para dar apoio ao novo treinador. Imagino que vai ser a palestra antes do jogo do Roger. Esse é o fator pro Grêmio. O Roger vai dizer na palestra, eu estou voltando para a minha casa. Claro, era o Olímpico, agora é a arena. Mas, enfim, está jogando em casa. Estou voltando para a frente do meu torcedor. Tu acha que isso não vai ser utilizado? Esse fator é pro Grêmio. Mas se a gente colocar duas colunas, uma ao time do Corinthians, outra ao time do Grêmio, e começar a comparar as outras variáveis desse confronto, o Corinthians tem jogadores melhores que o Grêmio na comparação individual. O Corinthians é um time melhor trabalhado, de mais tempo de treino, com um técnico com qualidade. Não, melhor trabalhado não, porque está mal, Zé Alba. Infelizmente. Não, mas o Corinthians saiu do trilho, mas ele... Bom, saiu, saiu. Vem cá, eu não posso... Mas eu não posso trabalhar que o Grêmio entrou no trilho, só porque ele passou com o ganhar. Está bem, está bem. Mas o Grêmio tem uma condição bem mais estável do que de um Corinthians que começou o ano nos encantando pela sua maneira de jogar, e que, de repente, é desclassificado na semifinal do Paulistão, cai fora da Libertadores da América, e perde um clássico na volta para o Brasileiro. Opa, descarrilhou tudo, né? Mas o Regional Paulista tem São Paulo... E perde o Guerreiro. E perde o Guerreiro. O Regional Paulista tem São Paulo potência, Palmeiras que é potência, Santos que foi campeão jogando com um futebol muito rápido, de velocidade, de variações. Eu não posso... Tu está usando como argumentação o desempenho do Corinthians? A qualidade dos adversários. Desculpa, o desempenho do Corinthians no momento é muito ruim. O Corinthians se perder hoje, o Tite começa a ficar sob suspeita. É possível. A gente sabe como é que funciona a pressão lá na torcida do Paulo do Corinthians é muito forte. Mas é curioso, Meneguetes, é o seguinte, a torcida foi lá, jogou bomba no treino, pressionou, não sei o quê, esperou a direção depois do jogo do domingo da derrota para o Palmeiras, e não há em nenhum momento no foco, no centro das atenções, dessa reclamação, a figura do Tite. É, porque o Tite está preservado ainda. Está preservado. É que tem o fator Tolima que vai ser sempre lembrado de quando ele deveria ter caído, não caiu. Mas assim, o problema do Corinthians é a reversão de expectativa que foi criada. O Corinthians, como tu falaste, era candidato ao título da Libertadores América. Era o grande candidato. E era o projeto do Corinthians, né? Como boca era o nosso candidato. Ele tomou o Tite e se encaminhou bem, porque faltando duas rodadas da fase de grupos, o Corinthians estava disputando a liderança da melhor campanha. A partir daqui, ela derrota para o São Paulo. E tu vê, castiga, né? Castiga o quê? O Tite está te vendo agora. Castiga. O Corinthians foi escolher o resultado, foi escolher o adversário, e sabe? E o homem veio com esse papinho que não espanhol. É mesmo que o Corinthians escolheu, escolheu. A bola pune. Mas escolheu durante o jogo. A bola pune, durante o jogo. Quando o Corinthians viu... O Tite mandou o time dele dar uma facilitada. Não, não, não. Assim, não é facilitada. Estava perdendo por 2 a 0. Se ele fizesse o gol, mudava a adversária. Pegava o Atlético Mineiro. É, e aí ficou assim. Porque, assim, eu me lembro muito bem. Tá, mas teve a orientação ou não? Não, o Corinthians entrou para ganhar. Tem a informação de um... Não, o Corinthians entrou para ganhar, porque se ganhasse, ele iria pegar o Emelec, se não me engano. Se ele ganhasse o São Paulo. A Universidade do Sucre. Ah, Sucre. Obrigado, Paulinho. E o ponto não é bom? É, excelente. Olha aqui. Aí, tudo bem. Mas quando ele viu que o jogo ficou difícil, teve jogador expulso, lembra o Sheik e tal, como ele tomou 2 a 0, não ia conseguir ganhar. Então, para que que eu vou... Se fizesse um gol, pegava o Galo Mineiro. Claro, então, enfim, escolheu, não tem problema nenhum. Não, não, tem sim. Tem sim. A bola pune. Escolheu é um adversário. Só que eu vou competente. Se escolheu, eu acho que é errado. Se escolheu, eu discordo de Tite. Todos fazem. Eu não sei se escolheu. Agora, se escolheu, eu acho que é errado. Escolher o que o Corinthians fez não é ilegal, mas eu considero imoral. Imoral. Agora, é o seguinte, não é da característica do Tite de fazer isso. É verdade. Não é da... Por isso que eu tenho essas confianças, Ribeiro. Eu não sei se... Talvez até dos jogadores, mas eu não sei se o Tite faria isso. Sabe o que me parece que está o equívoco do Baldasso? É porque a gente se engana um pouco com o Corinthians por ter sido eliminado por um time aparentemente desconhecido do Guarani e do Paraguai. Mas se a gente for para analisar o Guarani, eles passaram pelo Corinthians, eles passaram pelo Racing e eles estão jogando bola. Então, passaram que estão aí. Só que é o seguinte, a folha de pagamento do Guarani e do Paraguai não pagava metade do salário do Guerreiro. Essa não pode ser justificativa. A gente não pode, Zé Aldo, imaginar que Guarani do Paraguai vai oferecer a mesma resistência que Atlético Mineiro, por exemplo. Não. São coisas diferentes. E uma eliminação frente ao Guarani do Paraguai. Que daqui a pouco até... Olha, eu tenho uma desconfiança que esse Guarani vai eliminar o do Vida Plate. Eu tenho uma desconfiança que esse time vai eliminar. Vai fortalecer a dotez. Nós falamos ontem com... Nós falamos com o Gamarra ontem, gente, que explicou o Guarani do Paraguai. A ligação estava ruim. Nós não o colocamos no ar. Mas a gente está tentando explicar o Guarani do Paraguai e entender melhor esse time. É um pouco fenômeno essa equipe. Tá bem. Mas toda vez que o Guarani do Paraguai desclassificar o Corinthians numa competição, é muito mais demérito do Corinthians do que o Paraguai. O Guarani vai ganhar duas ou três libertadores para a gente assassinar. O Guarani do Paraguai será o nacional do Paraguai no passado. Foi muito bem. Chegou a final e perdeu. Não tem tradução. Eu continuo achando que o Tite está como treinador num degrau. Aliás, eu queria já falar sobre isso aí, Pauline Pido. Sobre a questão do Roger com o Tite. Eu acho que o Tite... Eu continuo colocando ele um degrau acima dos outros treinadores. É, hoje o melhor treinador do Brasil. Ele está um degrau acima e lamentei muito que ele não foi para a seleção brasileira. Agora, acho curioso que agora a gente está fazendo uma referência do mestre com o seu aluno, Roger Tite, e nós fizemos isso com o Roger, por exemplo, com o Filipão que acabou de sair. Não sei se é porque tem a coincidência do jogo e nós vamos colocar, Baldassi, o Roger falando sobre o que aprendeu com o técnico Tite. Vamos ver. Eu aprendi com o Tite da personalidade que ele tem. A intensidade e o perfeccionismo que ele tem dentro do seu trabalho. Procurar explorar ao máximo nos treinamentos intensos para que os jogadores se condicionem para o jogo. e da administração de grupo que ele sempre fez muito bem tentar e fazer com que cada jogador se sinta parte importante desse processo. Isso, algumas das coisas, lições, algumas das lições que eu deixei e gravei com carinho. Quero poder dar um abraço no mestre, que é assim que eu me refiro a ele quando a gente troca mensagens. Desejar-lhe sorte a partir do próximo jogo. É muito bom. O Roger é uma grande figura humana. Agora, olha só, eu até então estava achando que a mídia que estava forçando isso porque tem um encontro hoje de Roger e Tite. Se o Filipão estivesse no Cruzeiro e fosse Roger contra o Filipão a mídia iria ah, mas ele mesmo fala que se dirige ao mestre. Então, o que eu estou pensando aqui? Me corrija ou estiver errado. Há uma influência do Tite maior no Roger técnico do que do Filipão. Isso não é pecado, gente. Até porque o Tite, como ele disse antes, o Roger estava estimulando ele. Eu vou dizer uma coisa muito forte aqui e serei combatido por colegas da bancada e por telespectadores. O Grêmio do Tite, para mim, era melhor que o Grêmio do Filipão. O Grêmio campeão da Copa do Brasil de 2001 foi o melhor Grêmio que eu vi jogar. Eu acho que o Grêmio do Tite jogava mais bonito. Eu acho que o do Filipão era mais competitivo. Pode ser. Então, assim, o Roger... Foi forte mesmo. Outra coisa. Taticamente, aquele Grêmio do Tite que jogava o Roger, que jogava o Roger... Dentro desse conceito da intensidade que você falou. Taticamente, aquele Grêmio do Tite é referencial até hoje. Foi o melhor 3-5-2 que um time de futebol do Brasil fez até hoje. Então, como não aprender com o Tite? Você jogava o Roger? Jogava no lado esquerdo. Um dos três zagueiros pela esquerda era o Roger. Marinho, Roger... É isso aí. A comparação do Baldasso... Você tem certeza disso? Sim. Rubens Cardoso como lateral... O Arrasta Rubens. O Arrasta Rubens. A comparação do Baldasso é um pouco a comparação de Tele Santana de 82 com o Parreira de 94. O Parreira ganhou, ficou para a história. O Tele perdeu, não ficou para a história como um vencedor, mas ficou para a história como o técnico que organizou um time de um futebol exuberante, que encantou o mundo. Não, no caso do Grêmio, sim, os dois ganharam. Nós não vamos brigar com a seleção de 82, que para mim era feita de bailarinos, não de jogadores de futebol, porque aí senão a nossa briga vai ser longa. Vai ser porque foi o melhor time que eu vi jogar. Eu acho um time perdedor, mas tudo bem. Mas o que chama a atenção dessa veneração... Dava um sono no Baldasso. Dessa veneração, dessa admiração do Roger ao técnico, com quem ele diz ter aprendido alguma coisa, é que não é só ele. Se a gente parar para ouvir o multicampeão pelo Internacional, o presidente Fernando Carvalho, ele diz que o melhor técnico dos quais ele trabalhou no Inter, aquele que ele mais gosta é o Tite. Não, não, não. Vou te dizer outra forte aqui, então. O Inter do Tite, campeão da Sul-Americana de 2008, é melhor que os dois campeões da América. Do Internacional. O futebol praticado. O time do Inter em tudo. O time do Inter, campeão da Sul-Americana. É o nosso segundo que o primeiro, eu tenho dúvidas. Eu acho melhor que o primeiro, inclusive. Eu acho que o Tite fez um grande trabalho no Grêmio e no Internacional. Só para chegar ao ponto que é o Roger ter o Tite como mestre. Justificável. Mas é claro. Justificável. O Tite é um baita treinador e o que eu concordo com você. Ele é hoje o melhor do Brasil, embora seja criticável também. Isso só é errado. Claro que não tem que ser... Não tem posição... Só Deus o Ribeiro, né? Não, o Filipão... O Filipão da gente que não consegue. Não, não, não. Aqui, ó. Treinador de futebol hoje, com o que anda acontecendo no futebol, se tu passar três meses sem te atualizar, tu fica defasado. Então o Tite hoje é ótimo, daqui três meses ele pode não ser mais. Se ele não se atualizar, não observar o que está acontecendo no mundo, ele vai ficar para trás. Mas ele está, na minha opinião, um degrau acima do demais. Tomei um jab agora aqui, o telespectador talvez mais atento tenha percebido, que na bancada tem alguém que não critica o Filipão, direcionado. Claro, é tu? Tu não critica o Filipão? Olha, é essa a cabeça. Eu tenho por hábito procurar manter uma linha de coerência. Eu elogio, critico e procuro ser justo. Quando eu acho que está se cometendo uma injustiça de dizer que o cara é culpado porque, por exemplo, certo jogador não está sendo aproveitado quando o cara estava afastado antes dele chegar, eu sou obrigado a dizer não, para um pouquinho. Essa conta não é do Filipão. Quando se compara o Filipão com outro atleta que estava lá causando problemas e que foi mandado para um outro time que não era por decisão do Filipão, mas da direção, para um pouquinho. Essa conta também não é o Filipão que tem que pagar. Eu só procuro repor aquilo que eu considero injusto. Olha aqui, o Corinthians do Paulo Pires repor a imagem de decisão da Copa do Brasil de 2001. Técnico Tite contra Vanderlei no Teburgo no Morumbi. Essa é uma das maiores atuações da história do Grêmio. O Polga era volante porque o Polga jogou como terceiro zagueiro também com o Tite. Não foi? Essa atuação do Grêmio ela é histórica. Esse é o último título nacional do Grêmio? É, isso aí. O último título de estressão do Grêmio. Vinho, Paraíba, Varley, Gol do Marinho. Quando a gente fala que o Grêmio está 14 anos sem título, a nossa referência é esse título aí. Então, nesse jogo lesionou a Dilson e entrou o Galvão. Não, não, a Dilson não jogava mais no Grêmio. A Dilson não estava mais no Grêmio. Não, não, não. Houve uma mudança porque um titular não pôde jogar na defesa do Grêmio e houve o aparecimento de alguém e esse alguém seria a Galvão numa posição diferente. Eu estava bem atrás desse gol aí. O meio campo era Eduardo Costa, Tinga e Zinho. Isso aí. O Marcelinho, Paraíba e Varleba. O Polga entrou no lugar, se não me engano, do Mauro Galvão. Eu acho que quem estava lesionado era o Mauro Galvão. Marcelinho e Paraíba jogando demais. Foi um nó. Em Porto Alegre tinha... Ô, João, tem esse time aí, João. Eu tenho o time. Já busquei aqui, ó. Derley, Anderson Polga, Marinho, Mauro Galvão, Alex Xavier, depois Mauro Galvão. O Roger estava machucado. É, ao contrário. Mauro Galvão depois entrou o Alex Xavier, para ser honesto, e Rubens Cardoso na lateral esquerda. O Itaqui entrou na equipe depois, Roger Machado jogou, Marcelinho, Paraíba, Tinga, Zinho, Luiz Mário, depois Fábio Baiano. Tá bom, ficou bem... É, é que o time da final tinha problemas. Tanto que o titular do Tite era o Varney, né? Varney. Varney. Varney é o nosso amigo. Varney era um baita time. E aí o Luiz Mário entrou no primeiro jogo da decisão em Porto Alegre. E aqui ele fez o gol, aqui o Luiz Mário, né? Dois. Estava 2 a 0 para o 40. No primeiro jogo não houve uma expulsão? Não lembro. Eu sei que o... Você pergunta, Zé Aldo, desculpe, o primeiro negativo é só para testar a memória dos caras. É só para testar a memória dos caras. É só para o primeiro da carteira de identidade de todos os torcedores que foram pagar ingressos para o Olímpico. Olha só, tem uma questão também sobre o goleiro do Grêmio. Havia uma expectativa de que o Bruno Grassi fez pela segunda vez consecutiva um baita campeonato gaúcho pelo Cruzeirinho fosse guindado à colheção de titular com a ainda do Marcelo Gróia para a seleção brasileira na Copa América. Pois bem, o Roger optou, e é uma surpresa, pelo Thiago. A gente já reproduziu um trecho aqui na abertura do programa com o Roger dizendo que escolheu para este período não é para o jogo de hoje, para este período de ausência do Gróia o Thiago. Quer dizer, não é só para o jogo de hoje. E ele explica por que afinal joga o Thiago e não joga o Grassi. Com relação à conversa com o Thiago e com o Bruno, eu prefiro essa conversa olho no olho. O que eu relatei para os dois é que os dois treinam em alto nível. se preparam e se prepararam justamente para o momento de poder jogar. Mas que o Thiago que vinha substituindo o Marcelo nos momentos da ausência sempre foi muito bem. Como eu disse na resposta anterior, o Bruno veio para o Grêmio depois de um grande campeonato gaúcho. Foi merecedor disso. Mas por coerência, por justiça, o Thiago iniciaria jogando. Sempre que substituiu o Marcelo nas ocasiões em que o Marcelo esteve na seleção ausente por algum outro motivo, sempre foi muito bem. É sempre importante ter grandes goleiros em alto nível para que quando necessário a gente possa utilizar com toda a confiança. Futebol é maravilhoso porque agora eu vou fazer uma tese aqui, outros vão discordar, vão concordar e depois chega de noite e o resultado pode desmentir quase todo mundo aqui. Eu acho que o Roger errou. Eu acho que o Bruno Grassi é mais goleiro que o Thiago. Ah, tem a história, quem estava aqui, o outro chegou agora, não interessa. Quer dizer que se o Grêmio contratar um baita jogador, ah não, esse menino aqui está há mais tempo